Música O ministro Humberto Martins, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, abriu nesta segunda-feira o primeiro curso do Módulo Nacional para Juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O Módulo Nacional vai oportunizar a inclusão do juiz recém-ingresso no trabalho judicial, conscientizar-se do papel a desempenhar e a relação do seu trabalho com o poder judiciário e a sociedade. Temos que ter uma justiça produtiva, de qualidade e rápida, mas sobretudo onde possa se ver no juiz um ser preparado no aspecto técnico, mas sobretudo no aspecto relacionamento com o jurisdicionado e com as pessoas. Esses cursos são indispensáveis para suprir justamente a falta de experiência na carreira jurídica, porque o ideal seria que alguém tivesse exercido inicialmente uma advocacia, um Ministério Público para chegar a ser juiz. Os 32 novos juízes do Distrito Federal participam durante toda essa semana do curso de formação inicial da carreira de magistratura. Consideram essencial essa oportunidade que a escola permite ao relacionar os conhecimentos prévios com o contexto social. O juiz é a imagem do judiciário diante desses cidadãos específicos. Então, por isso, esses cursos, justamente pela experiência dos palestrantes, eles nos dão embasamento maior para a nossa reflexão acerca dessas decisões. Eu acho importante os cursos como esse, realizados pela Infam, para que nos tragam conceitos que nos permitam efetivar essa aproximação com os anseios sociais e para que nós possamos, ao julgar os nossos processos, podemos aplicar a justiça assim como a sociedade espera e almeja. O curso tem carga horária total de 41 horas-aula e vai abordar temas como sistema carcerário, a violência doméstica e gestão de pessoas, vara da infância e da juventude, até as demandas repetitivas e grandes litigantes. Formar a personalidade do magistrado como magistrado, porque não se discute aí a preparação que ele tem intelectual para o exercício da magistratura. Eles precisam realmente muito mais que isso. Eles precisam de formar a personalidade como juiz. E daí a importância desses cursos de formação inicial.